Olá, gente do canal! Tudo bem com vocês? Eu sei, então, que vocês estão nos acompanhando aí com a correção do Enem 2017. Então, vamos continuar com a prova amarela, questão 99 da parte de Ciências da Natureza, a parte mais linda dessa prova. Então, vamos, ó, quem tem outra questão, outro caderno, siga lá, porque lembra que a questão muda, hein? Então, nos acompanhe também, não tem desculpa. Aí, vamos, então, para a questão 99, que é sobre as luzes. Então, ó, a figura mostra como é a emissão de radiação eletromagnética para cinco tipos de lâmpada, aleto metálico, tungstênio, mercúrio, xenon e LED, diodo emissor de luz. As áreas marcadas em cinza são proporcionais à intensidade da energia liberada pela lâmpada. Hum, importante, hein? Para a gente olhar no gráfico essa parte. As linhas pontilhadas mostram a sensibilidade do olho humano aos diferentes comprimentos de onda. O V e IV são as regiões de ultravioleta e do infravermelho, respectivamente. Um arquiteto deseja iluminar uma sala usando uma lâmpada que produza boa iluminação, mas que não aqueça o ambiente. Essa questão, quem sabe, no dia a dia, já conseguiria responder, né? Entre esses cinco tipos de lâmpadas, a que está mais em alta aí é referente a esse que o arquiteto quer mesmo, é que a lâmpada produz uma boa iluminação e que não aqueça. Então, já conseguiria responder tranquilamente. Porém, ele te dá um gráfico nesse exercício, né? Então, lembra que eu já dei a dica para vocês, para vocês procurarem sempre essas questões que têm tabelas e gráficos. São questões mais fáceis da prova do Enem. Porque é análise de gráfico, cara. Então, olha que fácil. Lembra que lá ele falou que tudo que está nas áreas marcadas em cinza são a intensidade da energia liberada. Então, tudo que está em cinza é uma energia liberada. Mas, se ele quer que ilumine muito bem essa ala, que produz uma boa iluminação, olha o espectro de onda aqui, olha a luz visível. É só nesse meio, não é? Então, vou fazer um pontilhado aqui para vocês enxergarem o que é interessante para os nossos olhos. Então, é só esse meinho aqui que é o espectro visível de comprimento de onda. Então, a gente já eliminaria de cara o tungstênio, né? Ele ultrapassa aí a intensidade de luz dele, é totalmente fora desse espectro de luz visível. O xenon também, os picos dele estão fora desse espectro de luz. Aí, ele fala lá que os pontilhados, então... Então, os pontilhados são as sensibilidades no olho humano, então são todos iguais. Vou voltar no gráfico para a gente analisar. E ele não quer que seja, então, quente, né? Ele não quer que seja uma luz que aqueça. Então, ó, o que eu falei do pontilhado, ó. Então, a sensibilidade no olho humano são todas iguais, né? Pouca variação. Aí, se ele não quer que aqueça, então ele não pode chegar nesse espectro de UV e nem de IV, concorda? Então, vou passar aqui, ó, um X. Não pode estar em nenhum desses campos a concentração de luz, ok? Aí, fica claro, né? A alternativa, então, correta? Então, a perguntinha, ó, qual tipo de lâmpada melhor atende o desejo do arquiteto? Cara, o espectro de luz visível está bem concentrado no meio que nós queremos. Não tem nenhuma incidência nem no UV nem no IV. Então, o que se encaixa certinho são as lâmpadas de LED, né? A alternativa, então, é, nós sabemos que no dia a dia tudo está sendo passado para a luz de LED, né? Ela é muito boa, ela é muito intensa, clareia muito e não passa, não transforma em calor, ok? Então, essa é uma questão de ondulatória, ok? Um beijo para vocês. Mantenha-se ligado aí para as próximas questões. Mantenha-se ligado.